Fala galera do Besteirol News, tudo beleza com vocês? Lembra do Babassu? Babassi é um caçador que pediu para dar apoio aos policiais na caçada ao Lázaro. Ao ser dispensado da caçada ao Lázaro, Babassu voltava para sua cidade, mas parece que ele voltou para a mata onde o Lázaro supostamente está. Confira. Galera, acabamos de receber a informação que infelizmente o caçador Babassu, ele não chegou à cidade de São Miguel da Alaguaia. Um Uber que ficou responsável pelo transporte dele nos ligou e falou que ele insistiu para voltar aqui para o distrito de Girassol em Cocauzinho, desceu um pouco antes do posto da Polícia Rodoviária Federal e adentrou a mata. Eu não tenho nenhuma informação se ele está com arma, se está com faca, se está com alguma coisa, mas deixou toda a equipe aqui preocupada, estou tentando entrar em contato com a família dele para saber se eles têm alguma informação ou não, mas o Babassu retornou ao distrito e entrou na mata sem autorização das forças policiais. Então é isso galera, essas foram as notícias do momento. Não esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal, pois a qualquer momento pode ter notícias novas e vídeos imaculados. Falou e até mais.